Gente, eu vou comer um pouquinho hoje, o resto é só ano que vem. Eu vou dormir ali um pouquinho, só acorda ano que vem. Vou ali, só volta ano que vem. Vou fazer intercâmbio, só volta ano que vem. Tô indo comprar um balão, só estoura ano que vem.